Rapaziada, a gente precisa vencer o Lanterna em casa pra ficar suave, pô. O Cruzeiro tropeçou, então só depende da gente. Eita, só depende de você e que coisa boa, hein, uai? Não, irmão, aí que mora o perigo, mas você podia me dar uma moral, né? Tá doido, cara? Eu quero ajudar meus amigos cruzeirenses. Ah, então toma essa do pirata. Que isso, rapaz, tá maluco? Pô, tu me tirou de férias pra esse joguinho, irmão? Mas não fica com inveja no meu título, não. Ah, nossa, irmão, que legal. Quem liga pra isso? Olha ele ali, cadê o petzinho pra esfregar? Ah, verdade, tá com teu pai aqui, né? É, verdade, pet eu não tenho, mas eu tenho três Libertadores e um Mundial em nenhuma Série C. Ah, seu merda! Calma aí, calma aí, calma aí, pô. Ô, parou, expulsa os dois. Aí, ó, que cuzão. O cara aperta meu pescoço e eu sou expulso? Nunca vão entender esse amor, Vasco da Gama, pra sempre. Ô, parou com essa festa, rapaz. Toma essa pra tu ficar ligado. Ah, pô, coé, não é possível que tu deixasse a bola entrar, mãe. Rapaziada, esqueça a matemática e acredita no milagre. Coxa, pode se salvar. Uai, salvar o quê, irmão? Aceita que tu já caiu. Pô, acabou de voltar na Série B e que me tem marra? Ah, coé, cara! Aí, ô, seu merda! Então, vambora comigo? Ah, coé, cara, me deixa em paz. Aí, irmão, tá tudo errado, cara. Praxete tá morto. Pé que me perde um gol que até o Gui fazia. Pô, esse clube é azarado mesmo. Uai, para de chorar, só. Pô, irmão, tá foda, cara. Só precisava de um milagre. Alguém aí de cima pra me ajudar. Pô, meu bai, a gente tava indo tão bem. Vamos ganhar em casa. Opa, tudo bem. Aí, aqui é calor, né? Lá no Paraná não é assim, não. O calor é o que eu vou te dar hoje. Pô, não é possível, cara. Agora a vitória tá chegando, eu não posso ir pra Série B, não. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rapaziada, o foco é vaga na Sula. Vaga na Sula. Pô, cara, nem me fala dessa competição. Eita, cara, ainda tá mal? Uma pena, porque esse cara vai te causar um estrago. Eu falhei, pô. Deivinho me estressa, beija a câmera, mas eu amo ele. Pô, gente, alguém tem um psicólogo pra me arrumar aí? E aí, Colorado, vai me ajudar ou vai ficar enrolando pra ajudar teu amigo grande? Não, Tchê, nem fala desse nome perto de mim, pô. Tão nos três pontos, vai. Na moral, puta que pariu, que homem é o Hendrik, que homem? Que isso, hein, rapá? Enfim, partiu secar o bota-fofo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara. Ué, pipocando, pô, fazer o quê? Time pequeno é assim. Porra, você é um energético, irmão. Cala a boca e bora jogar. Agora sim o líder voltou, o líder... É o quê? Ah, coé, não faz essa pressão em mim, não. Ah, coé, não faz essa pressão em mim, não. Toma! Ah, coé, cara, de novo, não. Eu falei, pô, esse título é do Verdão, pô. Agora partiu torcer pro Corinthians. Quer dizer, não, é melhor secar o Grêmio, vai. É, o foco é Libertadores. Gente, irmão, vai me ajudar ou vai ficar enrolando pra ajudar teu amigo Palmeiras? Ih, rapá, tô nem aí pra esses caras, eu quero os três pontos. Toma! Ah, coé, cara, olha isso, olha o que que tu fez. O que que eu fiz, cara? Ali, ô, animal. Ela sabe que você vai chegar. Só que eu não vou tocar nela, hein. Ah, coé, cara, não é possível. Aí, seu otário, valeu pela ajuda, tá? Ah, depois da amassada que eu te dei de 8 a 0 no feminino? Precisava? Agora sim, vamos de clássico bom dos paulistas. Tá vendo, né, irmão? Aqui vai ser couro com coça. Segura aqui na vila, vai dar um fantástico, hein. Pô, não é possível, cara. Esse ataque parece um oceano de tanto magra que tem. Como é que perde tanto gol? Que isso, time? Em casa não pode empatar, pô. Pô, é foda, mano. Não dá pra aguentar, não, cara. Como é que... Ah, mas por que que eu tô me estressando, cara? Eu tô de férias. Pô, Uai, até queria te ajudar, Guaias. Mas ele vai atrapalhar meu amigo Vasco, que vai rebaixar o Cruzeiro e eu quero a vaga da Liberta. Ah, pô, cara, que isso? É complicado, cara. Vem, amigão, pode levar ele, vai. Bora, bora, amigo. Anda, anda. Ah, não, cara. Vai, vai, vambora, vambora. Isso, como é que tem? Mas tá ruim, hein. Vai cair, hein.